Direção-Geral de Desenvolvimento Local avalia o funcionamento do serviço de administração público e o município Ainaro. Diretora-Geral de Desenvolvimento Local, Virgílio da Costa Hateten, intenção de se encontro ao funcionário tira ato avalia o funcionamento da administração município União, onde melhora o serviço de baía-comunidade, onde prepara a baía-câmara municipal de BCA Conteci e Atinan Rihonrua, Rua Nulo Resenrito. A gente tem que melhorar o serviço de serviço de baía-câmara comunidade. Então, precisamente, a gente tem que avalia, a gente tem que estudar. A gente tem que ataca agora, a gente tem 22 anos. A gente tem que preparar a descentralização administrativa por local, a gente tem que pre-desconcentração, a gente tem que descentralização administrativa, a gente tem que fazer a descentralização territorial. Mas, isso precisa fazer isso tudo para que a gente tenha que ler. Para que em 2026, a gente tem que fazer a avaliação de condição mínima, para que a gente garante a eleição municipal, a Assembleia Municipal não se aconteça em 2027. Segundo o secretário do município de Ainaro, Albertino de Araújo Hateten, a política no governo se estabelece poder local. Mas, o que a gente tem que fazer? Temos nos entusiasmo, que é a avaliação de regiã de sira. A partir do serviço de área, eles têm que ligar o serviço administrativo público e não atendimento para a comunidade de sira. A atividade é importante para a lima. Importante para a lima é ter um plano de política que o governo constitucional está estabelecendo o poder local para o território tomado. A política não é, nós temos que lidar com o município todo, mas é muito fácil. A gente tem que lidar com os dirigentes municipais, mas incluindo a autoridade postulada que pertence ao município Ainaro. Nós temos que lidar com o município Ainaro durante a luta. José Ainaro, Napoleão Saber e RTT Li.